O mar bravou, bravou e voltou à terra. Momentaneamente, saudades. Saudades de outra terra, da sua terra. Mas a sereia não aceita esquecimento e muito menos traição. E a terra que se aproxima, embora diferente, é mar. Vive ao lado do mar. Olhos arregalados, o espanto marcando a face dorida e cortada. Os músculos fortes ganhos na dureza e na força amargurada de ter de comer. De ser preciso sobreviver. Como esta terra é diferente. Olha, ali mesmo na rua, é gente dançando ritmos deles. É toalha cobrindo o tempo de festa que engana a tristeza. É. É Luanda. Luanda de pescador. Luanda que mesmo de carnaval é cheiro de mar. De futuro. De sal fomentando todos os que por aí passaram e que nunca mais vão esquecer. Luanda de azul. Mulher ondelando como a ginga das garotas. O copo cheio que nunca mais acaba. O ritmo estonteante da música. Obrigado. Mas a minha terra é o mar. Embarquei com vinte anos, de capim da pra luanda. Vim num barco a vapor. Vem se a minha vida anda. Eu vi Luanda, tão bonita, em pleno carnaval. Parra em plena rua. E no meio do quintal. Vem bonitas, vem sangranas. Nos grupos a desfilar. O chocalho, o tambor e a de cansar. E a poita a improvisar. Vim marítimo da ilha. Vim meu clube predileto. Vim homem do mar, como eu. E é meio analfabeto. Eu vivo andar, todo em festa. Quase que eu ficava aqui. Mas eu sou homem do mar. Tô pra bem longe de ti. Tô pra bem longe de ti. Tô pra bem longe de ti. Eu vivo andar, até um dia. Eu vivo andar, com péssia minha vida. Até um dia. Eu vivo andar, com péssia minha vida. Até um dia, Luanda, conversa a minha vida Até um dia, Luanda, conversa a minha vida Até um dia, Luanda, conversa a minha vida Até um dia, Luanda, conversa a minha vida